Eu sou Helena, eu estudo de nutrição para abrir o próprio negócio e hoje eu estou aqui para seguir mais ferramentas para ir em frente e ser muito bem sucedido. Gente, eu estou aqui para falar para vocês que eu acabei de fazer o Leader Training, é um treinamento de uma imersão muito grande para dentro de cada um, eu acho que toda pessoa deveria fazer, é a sua oportunidade de descobrir o que há de melhor no seu interior. Vem para cá, conhece o meu quilociclo? 1, 2, 3, 4, 5, vem!